Cadinha do ABC da Sinuca Brasil. Galera, logo logo o pessoal tá querendo chamar no Pix pra postar. Logo logo a Bet Sinuca vai tá funcionando aí, tá gente? Isso, é. É, o pessoal tá mandando, o José Júnior mandou as uvinhas aqui. Agiliza a Bet Sinuca, já tivemos informações diretas do Samuel, dono da Bet Sinuca. É, e ele falou que já tá quase pronto a coisa. Era previsto pra dia 15, mas já tá. Vamos lembrar dos nossos patrocinadores aí, a Riagidins. Riagidins, o Jair da Riagidins tá sempre aí colaborando com o canal. O Hotel Gran Terrara, o Hotel Gran Terrara de Jequié, na Bahia. Bolachas Papaguara. A VS7. O Baianinho, o Baianinho não é, o Baianinho é brasileiro, não desiste nunca. Rony Celulares. Mariquita. Melhor molho de pimenta do Brasil. Bete Sinuca. Estúdio Lives Room. Vamos lá que eu tenho que ver. A Maxi Tacos, a Maxi Tacos. Nós vamos fazer sorteio pelo Instagram. O pessoal vai ter que seguir a Maxi Tacos e seguir o Vagnão Araraquara no Insta. Pessoal que quiser saber o endereço da página do Vagnão no Insta, pode colocar Insta aí nos comentários que já leva direto para as redes sociais do Vagnão. E se digitar canal... Nossa, essa bola aí o Baianinho jogou tão desplicente que quase errou a bola. Se digitar canal nos comentários também leva para o segundo canal que vai ter um sorteio também. Não pegou mal essa bola do Baianinho, hein? Onde compras as camisetas da Papaguara? Camiseta da Papaguara, gente, só digitar... Taco aí nos comentários... E já leva direto para o WhatsApp de venda, tá? Então as camisetas da Papaguara... Deixa eu ver aqui. Essa preparação foi bonita do Michael de Teixeira de Freitas, hein? Aqui sai até faísca, aqui, viu? Não, Michael, não é assim, Michael. O que que é isso, Baianinho? A bola entra numa velocidade? É. Olha para embaixo ali do hotel ali, fica bom. Essa mesa parece que ela aceita bem, mas é... Então, 2x0 o Baianinho de Mauá. Se o Baianinho ganhar, vai ter mais jogo, hein, gente? E aqui o pessoal está querendo marcar jogo para amanhã. O que que é isso? Obrigado. Obrigado. O Michael falhou. Bom, galera, embaixo aí, do lado esquerdo aí. Nossa, o Baianinho. O Baianinho tinha pego certinho essa caída pro meio aí. Então aqui o Vagnão do lado esquerdo aqui, gente. Embaixo do logo do Vagnão tem o telefone aí também. Pra comprar camiseta do Papaguara, tacos e acessórios também. Tá falhando o Michael, hein? 2 a 0. Show de horrores aqui. O que tá acontecendo aqui com o Baianinho, Michael de Teixeira de Freitas? É, galera, vamos se inscrevendo aí. Vamos dar uma olhada, ver quantos inscritos aqui a gente ganhou aqui no canal secundário. Vamos ver aqui. Temos 13 mil pessoas ao vivo aqui ainda? Não, 10 mil pessoas. Mas é bastante gente, 1 e meia da manhã. É, mas fique aí, Baianinho e Michael quando... Baianinho e Michael quando engata. 2 a 1. 2 a 1. É, o Michael não marcou a dele aí agora. Estão falando de mim. mais hoje aqui. Eu achei que no começo era... Ah, os dois são, viu? E o Baianinho... O Baianinho já tá sentindo que ele já tá errando... Já tá errando mais do que quando ele é... Quando ele é mais novo, essas bolas que o Michael e o Baianinho é dobrado. A bola entra numa velocidade. Gustavo de Pará de Minas. Um só vez já estive em Pará de Minas também. Quando eu joguei em Itaúna, eu fui campeão em Itaúna. Nossa senhora. Ele jogou cortando no meio, uma bola repicou. Olha só que moleza. O que é isso, Baianinho? Acorda, Baianinho. É, dois a dois. Corujão do Vagnão. É, vida inteligente na madrugada, galera. É, e lembrando, essa daqui eles diminuíram, tá, gente? A outra era quem fazia 12, e essa daqui... Quem faz 10. Ai, 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 ai. Aí o Baianinho tirou com o olho essa bola, hein? O Baianinho tá meio esquisito aí, rapaz. Tá indo em umas bolas, tá pegando uma diferença grande aqui. Eu achei que do jeito que ele começou pra cima também do Eduardo Pernambuquinho, tá? Ia ser até tranquilo. Ele tomou a virada também. 3x2, Michael de Teixeira de Freitas. Pessoal, vamos... Pessoal que não é inscrito no canal, vamos se inscrever no canal. Nesse daqui e no outro canal que só vai concorrer ao taco quem for inscrito dos dois canais, tá? E no Insta também. Passa a seguir no Instagram lá. Só digitar aí no... Vamos ver se o Baianinho consegue mexer, olha lá. Deu certinho pra mexer lá. Vamos ver se ele consegue preparar o 14. Vamos ver se o Baianinho também é um... Cavalo também no corte. Não, o Baianinho não é assim. Matou duas lindas bolas. Essa bola acho que cai aí na fina, viu? A vista boa que tem Michael de Teixeira de Freitas. É... Não falha não. É... 4x2. Acorda logo o Baianinho. Agora essa descolada foi boa. Ele não deu muita sorte. Agora passou uma bola relativamente fácil o Baianinho de Mamãe. Olha, quase que... Quase que dá branca com tudo lá. Então, galera. O pessoal que tá aí, digita nos comentários. Pode digitar Insta. Já vai direto pro Insta do Vagnão Araraquara Sinuca. E digitar Canal. Também já vai direto no canal secundário do... Do Vagnão Araraquara. Face também. Pode digitar Face somente. E também já vai direto pro Facebook. Pra página do Vagnão Araraquara Sinuca. Essa daqui o Baianinho não falhou, não. 4x4. Parece que tá mais... Mais parelho esse jogo, hein. É, ele vai marcar... Acho que ele vai marcar o 4 lá agora, né. Ah, ele já marcou. Tava 4x2. Então tá 4x3, galera. Achei que ele não tinha marcado. Ele já tinha marcado. O Baianinho... O Baianinho, ele vai tentar mexer nessa verde. Eu acho que ele vai tentar preparar de corte pro meio. Ele não vai nem forçar muito pra... Pra descolar ela. Essa branca parou muito perto da tabela. Ele queria que tivesse parado mais... Mais aberto, né. Olha lá. Ele errou essa bola que ele tentou segurar. Segurar a branca pro corte. Agora o Michael consegue descolar essa bola verde tranquilo aí, viu. Ah, ele já vai direto no telefone. Não, aqui a jogada certa é jogar a preta lá e mexer no 6. Porque se ele não conseguir mexer, se ele não conseguir mexer, pelo menos ele não perde a partida. Agora, se ele for cortando o 6, ele deixa a bola preta na boca. Né. Agora, mas ficou bom o corte aí. Hum, a bola rebolou na boca da caçapa. Não, Maianinha, não é assim, Maianinha. Galoucura. Um abraço aí pros torcedores. Torcedores do galo. Quem? É mesmo? Ixi, Maria. É isso aí, hein. Vou ganhar até uma camiseta da mancha agora. Vai que não, é verdade que o Baianinho vai operar a vista? Ele precisa operar. Ele falou que tem a catarata. Né. Eu tô querendo também fazer a cirurgia da vista também pra parar de usar óculos. Onde eu compro camisa pro paparão? O que que aconteceu? Que eu tava lendo os comentários que eu quero ver também o que aconteceu. Outra cegada do Baianinho? O que que tá acontecendo, Baianinho? Eu acho que a bola tá descaindo bem ali. Porque ele já cegou do mesmo jeito, da mesma fina. É. Isso aí, eu gozado que essa bola foi jogada com força. Ah, mas eu sei o que que tá acontecendo aí. Eu já vou até falar pra vocês aqui. Essa branca aí do... Essa branca aí não é a branca da mesa. É a branca que emprestaram do cobrador. No outro jogo que o Michael jogou com o cobrador, ele falou que essa branca tava oval. O próprio Michael falou isso daí. Que a mesa tá niveladinha. Ficou certinho ali pra... É, Baianinho. Não tá fácil não pro seu lado hoje. Ele tá errando, tá errando demais. Não é que não tá fácil. Ele tá pegando toda hora pra trancar. E tá falhando em bola boa. Não, Michael. Que desplicência foi essa, Michael? O Baianinho acreditou nessa bola que o Michael errou aí. O cobrador tá esperando ali. Já chamou o Michael pra jogar. O mesmo jogo que ele... Que ele jogou outro dia aí. Mas com aquelas bolinhas pequenininhas. Só foi bem matado, hein? Agora tem o tiro aí pra... Pra encostar no placar aí. Pra fazer quatro aí. Olha só como tá falhando. Baianinho de Mauá falhando demais, hein? Falhar contra Michael de Teixeira de Freitas. É um suicídio, viu? A bola entra numa velocidade. Seis a três. Baianinho de Mauá. Duas chances de ouro. Falhou aqui. Essa bola ele matou. Preparou bem a bola pro meio. Agora matou essa. Preparou bem essa bola de tiro também. Mas falhando demais o Baianinho de Mauá, hein? T.O.G. E mancha verde, olha aí. Que ele de Marques. E estão falando aqui que eu tô puxando o saco do Baianinho. Acontece o seguinte. O Michael também tá errando muito também, viu? Tá ganhando, mas tá errando demais. Não é normal no jogo dos dois ter tanto de erro. Seis a quatro. E. E o Vagnão tá xarope. Não, seis a quatro. Tá certo. Por onde anda Ratinho, Vagnão? Mas boladilha e Ratinho é forte demais. É verdade. Ratinho tá recolhido na... Da pandemia, né? Desde quando começou a pandemia. Já tem um ano que ele tá em casa. Acho que ele saiu uma vez pra jogar um desafio aqui com o Chuck. Mesmo um ano parado, o homem continua forte, hein? Um ano parado e... O Ratinho já deve tá beirando seus 70 anos já, né? Cássio Eduardo. Valeu pelo superchat aí, Cássio. Cássio Eduardo. Não passou essa bola. O que é isso? Michael de Teixeira de frente. Que bola bem matada, hein? E aí, Michael? Vamos pra dentro. Vamos pra defesa. Jogou com duas de fundo. Rolando a branca aqui, deixando... Marrom aberta lá. Eu acho que o Baianinho tá passando bem por mim. É, a bola entra numa velocidade. Esse copinho aí, Nanda. Esse copinho de plástico na... Na caçapa, ela dá emoção no jogo. Parece que a bola vai... Vai dar uma seguradinha antes dela cair ali no copinho. Olha lá, a ESA quase voltou. Só no detalhe, deu pra ver certinho. 7x4, o Paquinho faz 10. Cássio Eduardo, um salve pra você. Vamos mandar outro. Ele mandou mais um superchat pra eu mandar. Então, vamos lá de novo. Cássio Eduardo, salve aí. Essa daí, eu acho que não foi pra dentro, não. Eu fui preparando esse oito pro... De corte pro meio, mas... O Baianinho tá respeitando. Ele vai trocar defesa aí, que... Antigamente, ele levantava a bunda do taco e ia descolando o oito. Ele tá vendo que ele tá falhando muito. Respeitando. Perguntar se o Baianinho ia ter que fazer cirurgia de catarata. Não, essa era a bola que o Baianinho queria preparar na hora que ele jogou lá. Lucas Pança TV, salve aí. Deu muito mole pro Michael de Teixeira de Feito. Esse oito aí se preparar bem. Ele cai bem ali no meio, ó. Lego pro Michael de Teixeira dos Trait realidad. 24 horas que você fala. Olha só antes do dia. Também endereço lá. Aí, você tem dois 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 devolver. Então, oNI dos dois dois, dois 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 minutos depois. O pronto. Se trecuitárioworks. Pega que se делает tipo de values de Jesus. Onde ele fica depois. Vamos lá, oito a quatro O Michael pegou daquele jeito aí O Michael está abrindo a vantagem Numa facilidade contra o Baianinho É, hoje o Michael vai poder falar para o Baianinho É, Baianinho, você é uma uva mesmo Porque hoje Hoje o Baianinho está falhando demais, hein Nove a quatro Valeu, Daniel Bittencourt Parabéns, Magnão, pelo seu trabalho, Ani Manda as madrugas A coisa está feia aí Baianinho de Mauá, hein É, o Michael quando começa a sentir bem também O Michael já mata demais, né Mas quando ele vê que o adversário está falhando Aí mata até de... Olha lá, olha que trancada que é essa, Baianinho Baianinho não, o Michael É, foi uma sacola aqui, hein Dez, quanto foi? Dez a quatro, Michael de Teixeira de Freitas O que que é isso? O que que é isso, Michael? Tem que forçar que a coisa é feia Dá, claro E aí Tem que forçar que o que é isso, Michael de Teixeira de Freitas